oi oi tudo bem com vocês começando mais um kinemando estourando estourando o timpurno de vocês vamos assistir Niko Rob One Piece a criança de Ohara vambora vamos assistir aqui ah e que traz xmxl há 20 anos atrás eu vivia numa ilha eu nunca tive o amor de uma família Minha mãe me deixou aqui pra descobrir os segredos Minha kumanou, me deixava eles com medo Eu não sei por que é proibido o estudo dos pônegros Eu não meto sem realizar, pela arqueologia de Ohara Nico, happy Como vou viver, se não posso viver Eu sou a única que consegue ler, expor neglifos O que eu também quero saber Sobre o século perdido Quem iria imaginar o que iria acontecer Eu vi tanta gente morrer Um ataque que ninguém esperava O governo que iria apagar do mapa A ilha de Ohara Eu estudo na ilha, lhe contariava Uh 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 Eu não aguento viver, eu mato pra sobreviver Porque você me salvou, eu estava pronta pra morrer Veja o conhecimento, as flores flores e medo Hoje eu desabrochar, criança de Ohara Com um amor por um amanhecer, é minha jornada E orgulho de seu amor, que o arada Não me nem é corrompe Prometo com vocês, eu entendi o que eu lhe tanto falar Companheiro da jornada, eu pude ser feliz Mas as coisas nunca vão ser como são esperadas Tudo aquilo acabaria por um prêmio O problema é com o Go e Mary, é tarde Iríamos pra Water 7 e na primeira vez Eu faria por alguém além de mim E assim, o bolo do chafá de para ela Traí no fim, eu só queria garantir a segurança de você Não atrai de mim, porque a gente se ver será a última vez Eu vou te sacrificar por você Não vi morrerem fazendo algo de bom na vida Me acertei e embarcarei É, parece que não vi só mais fingir Nessa viagem só de rir do contato foi quebrado Porque vieram até aqui Eu não mereço isso tudo Porque se arrisca por mim Nunca pude decidir sobre a minha vida No bando do chapéu de palha Encontrei uma família Eu nunca pude desejar Mas agora eu posso dizer Me leve pro mar com você Porque... Rob! Eu ainda não ouvi de você Me fale com suas palavras Diga que quer viver Eu... Eu... Eu quero viver Veja o conhecimento Na dor e florecimento Onde eu desabrochar A viagem só de honrar Como um outro homem ser É minha jornada E orgulho que seu amor que o ar Não me corrompe Veja o conhecimento Na dor e florecimento Adolescimento Onde eu desabrochar A criação de honrar Como um outro homem ser É minha jornada Me orgulho que seu amor que o ar Na randa Não me Nigo Rob Que homenagem linda! Nossa, muito bonito! Vou deixar a imagem aqui Muito bonito! Porque... Niko Rob Não sei... Niko Rob E o Jinbe Eles são os mais maduros Né? Do Chapéu de Palha Dos Nakamas E eu acho que ficou espetacular Ficou lindo esse poema Porque representou A essência verdadeira da Niko Rob Né? Essa questão Que ela chegou a querer se sacrificar Pra poder ajudar O bando Que no caso agora É a família dela Né? Muito bonito! Eu sempre me emociono assim Porque a história dela Foi de todos Mas é que a situação dela Ela não teve nem a oportunidade A Anami perdeu a mãe Mas a mãe da viveu por um tempo com ela Sabe? A Niko Rob Não tinha ninguém Ela só tinha Os livros Os estudiosos Aquilo Mas não era exatamente A família dela, né? Como é agora com o chapéu de palha É muito bonito Aquele grito dela Manda de graça Ativa o sininho Comenta aqui embaixo Sobre o que vocês estão achando dos vídeos E comenta também Com sugestões de conteúdos Pra eu poder assistir Porque eu quero saber O que vocês gostam Beleza? Agora, se vocês quiserem uma extensão Do canal Kinemando Aqui na descrição desse vídeo Vai ter o link do nosso telegram do canal Kinemando Pra vocês falarem comigo de uma maneira mais direta E indicar os conteúdos que vocês querem que eu assista Muito obrigada Um beijo E até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau